É isso mesmo, Salsicha. A gente veio até o Jardim Cruzeiro aqui em Sarandí para falar de novo com a Daiane. Você que acompanha o Balanço Geral viu sim a história da Daiane. Ela que já tem quatro filhos, está grávida do quinto e precisa de ajuda para montar o enxoval da bebê que já está quase chegando e também com outros mantimentos para casa. Afinal, são muitas crianças e nesse momento a Daiane não está trabalhando. Vamos lá chamar ela para saber como que foi essa repercussão da primeira reportagem. E aí, como é que foi depois que a matéria foi para o ar? Ah, já ganhei bastante de coisas, né? Nossa, eu quero agradecer por tudo que vocês fez por mim, Salsicha, tudo, o quadro. Depois da reportagem deu mais certas coisas, já está fazendo tudo certo. Então tá, estou sabendo que você já ganhou carrinho de bebê, já ganhou banheirinha, fralda, leite. Já ganhei bastante coisinha, já. A gente pode dar uma olhadinha nessas coisas que você ganhou? Pode sim. Então vamos lá. Como é que está daí então essa espera agora? Está um pouco mais calma para a chegada da bebê? Agora é só esperar. Está bem mais calma, né? Porque eu não tinha nada, não tinha fralda, não tinha roupinha, carrinha não tinha, não tinha banheira. E agora, graças a Deus, já consegui, né? Eu muito agradecer o Salsicha, o quadro, né? Porque se não houvesse, eu nem sei o que que faria. Certo. Mas olha só, Daiane, a gente sabe, né? Que as pessoas entraram em contato, conseguiram falar com você, deram. Mas a gente também recebeu algumas coisas na TV. Na verdade, que a gente ainda tem que te entregar. Olha só, que bom. Já temos aí a roupa do hospital, a bolsinha para levar no hospital. Que ótimo, então. A gente já conseguiu deixar até com um pouco mais de encanto. Ai, graças a Deus. Nossa, agradecer muito a Deus e vocês pelo que fez por mim, de coração mesmo. A gente fica muito feliz em poder te ajudar desse jeito, viu? E se mais pessoas estão vendo o caso, a Daiane quiserem ajudar, continua toda a ajuda sendo bem-vinda, né, Daiane? É verdade. A gente espera que você tenha um ótimo final de gestação e que a chegada da sua filha seja bem tranquila. Obrigada, nossa. Obrigada mesmo. Obrigada de coração. Obrigada. 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 Amém.